Você já parou pra pensar que o Minecraft pode estar te vigiando? É uma coisa muito nada a ver, né? Mas eu vou te mostrar provas que isso pode estar acontecendo. Não sei se você já parou pra pensar, mas em todos os biomas tem mobs. Sempre que você vê, vai ter um mobzinho ali. Independente se é aqui no Overworld, ou lá no Nether, ou até mesmo no End. Sempre vai ter. Mas na vida real não é assim, todo mundo sabe. É bem difícil ver animaizinhos na rua. Isso dá a entender que eles estão te vigiando. Porque você nunca vai estar sozinho no Minecraft. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu vou pular bem naquela caverna ali. E eu tenho certeza que vai ter algum mob lá. É a primeira vez que eu entro aqui. E já tô conseguindo ver ali, ó. Um Creeper, vários morceguinhos. Até a lula brilhante tem. Então fica atento. Esse próximo aqui é chocante. Tá vendo essa mansão aqui? Então, lá rola pesquisa sobre você. Ou sobre mim. Sobre quem tá jogando. Vamos falar assim, né? Eles sempre se juntam pra debater sobre coisas que conseguiram sobre você. Eu agora tô com invisibilidade. E eles não conseguem me ver. E eu consegui me infiltrar aqui dentro. Eles conversam sobre coisas como... Sua cor favorita. Sua comida favorita. E esses negócios. O porquê eu não faço ideia. E aí, conseguiu arrumar alguma informação sobre o açúcar? Consegui sim. Ele gosta da cor azul. Ah, entendi. Mas só isso. Ele joga Minecraft todo dia, às 7 horas da noite. Ah, isso é bom. Isso é bom nós saber. Vamos contar pra todo mundo. Cara, eles tão falando sobre mim mesmo, velho. E não importa quantos mundos você criar. Eles sempre vão ir atrás de você. Cara, eu vou secretamente por uma TNT aqui. E acender ela. Meu Deus, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Nossa, meu Jesus amado. Mas explodir a sala deles não é a solução. Porque eles sempre vão atrás de você. Fazendo pesquisas. Nem mesmo apagando o mundo isso vai ser resolvido. Mas pra resolver isso, você precisar sair do mundo. Você vai ter que fazer uma cópia dele. Fazer cópia. Agora você pode excluir esse. Ai meu Deus, o mundo tá sendo apagado. Isso é o mundo que tá sendo apagado. Agora eu preciso sair do Minecraft pra te mostrar isso aqui, ó. Isso se chama Splashes. E você encontra lá na tela inicial do Minecraft. Mas o que que tem de tão especial nisso? Toda vez que você entra no Minecraft, aparecem frases novas. E como você já tá muito acostumado com aquilo, você nem repara. Ai que mora o perigo, né vaquinha? Porque pode ser que ele tenha colocado alguma informação sua. E você nem percebeu. Mas não é algo que se preocupe. Porque não vai acontecer nada com você. A próxima prova de que o Minecraft tá te vigiando, vai ser mais impressionante ainda. E se eu te falar que existe um jogador sem nick totalmente misterioso. Que entra no seu mundo. Só que você não vê. E é tipo uma entidade. Você acreditaria? Você provavelmente joga Minecraft conectado na internet. E é por isso que ele entra no mundo. Ele entra e se esconde. Por isso que você nem percebe. Mas pra que que ele faz isso? Isso tudo é pra garantir que você não vai descobrir o segredo. Do novo Game Mod. Que na verdade é o Game Mod 51. Você não pode usar esse comando. Apenas digitando. Não vai funcionar. Tem uma série de bugs que você precisa fazer. E se você ousar, vai acontecer uma coisa muito ruim com o Minecraft. E todos os mobs que estão no mundo. Por isso que você não pode usar. Então essa entidade fica te vigiando até você sair. Olhando tudo que você faz no mundo. Agora vamos falar sobre a vida secreta dos villagers. Ele até parece que não sabe de nada, né? Mas quando você sai pra minerar. Ele vai atrás de você. E adivinha o porquê? É pra ele ver se você conseguiu minerar alguma esmeralda. Porque se você minerou bastante. Aí ele vai cobrar horrores no valores dos itens lá na vila. Ele tá sempre escondido. Te vigiando. Você não consegue ver eles porque eles são muito ágeis. Aí quando ele vê que você acabou de minerar. Ele sai correndo. Pra contar pra todo mundo da vila. Gente, o açúcar conseguiu 40 esmeraldas. Aí sim, hein? Que legal. Aí sim, bacana. Oi, village. Quer conversar comigo? Ah, eu quero muito comprar alguma coisa com esse village. 43 esmeraldas por uma terra. Você tá ficando doido? Sai fora. Eu falei que era muito caro. Eu falei. Ele não vai cair nisso. Mas e agora? O que nós faz pra roubar as esmeraldas dele? Eu tenho que contar um segredo pra vocês. Vocês sabiam que quando você fecha o mundo. O mundo ainda continua existindo? Isso mesmo, cara. Quando você tem lá sua casinha com um baú cheio de coisa. Qualquer pessoa pode ver o que tem lá dentro. Depois que você sair do mundo. Eu vou fechar o mundo aqui pra vocês verem. Nossa, finalmente esse açúcar saiu do mundo. Ele tá achando que eu sou tonto. Fica montando em cima de mim. Galera, galera. Tenho que contar uma novidade. O açúcar saiu do mundo. Vamos invadir a casa dele? Opa, já, meu filho. Vou contar pra todo mundo. Nossa, essa aqui é a casinha dele. Que casa feia. Ó, porquinho. O plano é o seguinte. Vou fechar a porta aqui pra ninguém ouvir. A gente vai roubar um item só. Pra ele não perceber. Vamos ver o que tem aqui. Só tem sujeira. Mas tem uma cenoura. Vou pegar uma aqui. Ele nem vai se confiar. Você falou cenoura? Toma, pode ficar. E se você estiver com um amigo. Eles conseguem ver o chat. Que nada mais é onde você conversa. Aqui você pode mandar muitas informações. E os móveis vão ler tudo. Uai, tem um porco aqui na minha casa. Vai pra lá, porquinho. Vai pra lá. Mal sabe ele que eu sei que ele sabe. É, foi confusa essa frase. Quando eu abro o baú, eu não vejo uma cenoura. Mas se eu estivesse num dia normal, eu nunca ia perceber isso. Então eu ia passar batido. Então agora sempre olhe seus itens, tá?